4 para Zecloque, Cicobi 2017, você vem aqui, Cicobi, faça parte. 5 para Zecloque. 5 para Zecloque, Cicobi 2017, você vem aqui, Cicobi 2017, você vem aqui, Cicobi 2017, você já passou o Cássio, pediu bola, recebeu o Cássio pela direita, vem a cobertura do Zecloque, Cássio chegou primeiro, vai na linha de fundo, tem colições, faz o cruzamento, Zecloque, abriu bem o compasso, bota essa bola para fora. O árbitro primeiro aponta um lado para que ele possa apontar, ele errou porque a bola era do Real. E agora para o Leleco, com certa liberdade, vem Zecloque. Bem limpo, só na bola Zecloque, trabalha com eficiência. Coloco usando bastante o bochecha como pivô e já conseguiu chegar. Consegue evoluir o lance, Júnior Porto. Agora sim, o cruzamento, ninguém dentro da área subiu ali o grandalhão, Zecloque. Doniense, Cicobi 2017, você vem aqui. Cicobi, faça parte. O Bida ficou na cara do gol, o Bida dominou, botou, rolou para trás, passou, sobrou para o Cássio, bateu, colocado, tira a zaga. Zecloque, com a perna esquerda, ele acaba atirando. Mas olha como chegou bem, o Bida domina, levantou a cabeça, olhou, rolou, passou pelo primeiro, furou, ela sobrou para o Cássio, olha como ele pega. Isso é pegar de chapa, viu amigo? Aí bateu e explodiu na zaga, foi para fora. O Caô ficou escondido no jogo com o Caô, hein? Falei poucas vezes dele. Agora o Batizou colocou o Caô realmente na sobra, agora joga com três zagueiros. É verdade, mas na minha opinião o Bida cria muito mais. Então isso está acontecendo. Marco Aurélio Buchecha, tem outro artilheiro aí dentro, com sete gols, o Cabixi. Eu faço uma pergunta para o Ronald, Ronald. É que eu acho que ele iria estar mais centralizado e joga muito aberto. Olha o Bida, recebeu mais uma vez a bola, rolou para frente, trabalhando por ali o Bichael. É o antes dele, bem na cobertura. Primeiro o Zé Kloch e depois a saída do Rocha. E ficava, olha lá, de novo, olha o Zé Kloch. Aí depois... Nada, Fábio. Ele pula por cima. É, ele pulou ali numa boa, tranquilo. Chegando para você, Allan. E já empurra essa bola lá no ataque. O Zé Kloch deu o primeiro encontrão, depois o Wagner não conseguiu chegar na bola. Rocha para o Fábio, tal que viu nos últimos anos. Sempre um representante na decisão. O Genos campeão em 2015. O Rond... O Rond... O Rond... Alves... Vividas, doi sangue. Aos sábados a fe... Nick. Vai trabalhando. Depois do jogo a gente continua. Tem o terceiro tempo para você. A gente vai mostrar todas as emoções. Vamos trazer imagens. O Chavão foi desarmado no meio... Do caminho. O Batizuco. Autorizado para fazer a cobrança. Tomou distância. Empurrou lá dentro. Segundo poste. Jogado e saiu. Ativa! Tela da RedeTV. Não deixa você perder nada. Todos os detalhes. O Rocha sai jogando. E perigosamente. Olha o Bida como vem dar o combate. Foi para cima do Zé Kloch. Dificult... Passou da linha da bola ali o Dabson. Ficou fácil para o Zé Kloch fazer o corte. Dabson. Um pouco mais recuado. Vem buscar o jogo a equipe do Real. Leleco ficou na marcação. Boa cobertura ali do Zé Kloch. E de novo o Zé Kloch vai trabalhando. Se ele quiser. Ele tem a opção do goleiro Rocha. E o Rocha pode fazer essa bola. Não vejo as duas equipes ao chutão novamente. Não vejo as equipes saírem jogando. O jogo fica feio dessa forma. Tem jogadores com grande qualidade para poder colocar a bola. Cisão do primeiro tempo. Autorizado. Bola viaja. No segundo poste. Trabalha o centro defensivo para fazer a cobrança. Escanteio. Bola levantada. Segundo poste. Perigosamente ela ficava ali na pequena área. Dentro do Zé Kloch. De cabeça. De novo. Proteção. Recomeça o jogo. Trabalha. Marcelo. Bola para frente. Bom. Agora. Você vê. O Vitão é que está tentando fazer a ligação com os atacantes. E nós não estamos com criatividade. E olha que o Vitão é o homem de destruição. Na equipe. Deveria ser o gol. No Rondon Cap. Bola para frente. Até chegar no centro defensivo que trabalha com muita eficiência. Zé Kloch. Do Tuquinha para fazer a cobrança. Segundo poste. Passa pelo goleiro Dida. Passa também pelo Douglas. Tendo marcar. Esse é o problema. Despeço colocar essa bola para frente. E aí ela chega até o Marco Aurélio. Na gira do futebol.